E eu começo com a Natália Dias, que tá com um trabalho sensacional. Ela faz umas peças lindas. Bem-vinda! Obrigada, Cláudia. Os livrinhos. A última vez que você veio ensinar aqui foi a Banana de Feutro. Tudo que ela faz é muito bacana, né? Porque sempre tem um apelo pedagógico para as mães trabalharem em casa com os filhos, quem é professora. Esse é um livro sensorial. Eu queria que você explicasse qual foi o seu intuito. O meu intuito foi trabalhar a coordenação motora fina das crianças. Então, eu pensei num livro que as crianças conseguissem mexer os botões aqui do livro para mexer esse movimento aqui com o dedo. Porque você sentiu isso, né, Natália? Que os pais falavam, olha, durante a pandemia, muitas crianças foram perdendo essa coordenação motora fina porque não estavam trabalhando em sala de aula, né? Não tinha aquele trabalho de recortar, de picar papel, de fazer esses movimentos mais delicados com a mão. Então, o livro ajuda nisso, porque é um movimento super delicado você empurrar o botão dentro do livro, né? No caminho do número. Cada número tem, recebe um botãozinho e a criança, conforme ela vai fazendo esse movimento, ela percebe o movimento do número, que é um bárbaro. Isso a gente pode adaptar futuramente para o alfabeto também? Tem ali, tem do A, I, O, U, alfabeto. Ah, que legal. Então, esse modelinho de livro a gente pode fazer as letras, os números, e o mesmo, a forma de fechamento do livro, a gente pode fazer outro livro com outros temas. Então, é bem versátil. Perfeito. Vamos lá. Para fazer o livro, a gente vai precisar do molde da página, esse daqui que vai ser o meio do livro, que é essa parte que vai fazer o fechamento. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui faz o fechamento. Riscou no feltro o molde do livro, a gente fica com esse quadrado. Aí a gente vai bem centralizar o número que a gente vai riscar ou a letra. Risca com a caneta. Tudo tem molde, né, Natália? Tudo tem molde. As pessoas perguntam onde encontrar a nossa página no Instagram, arroba vitrine aprendipassa, né, Giovana? Fica em destaques. Procurem, por favor, no Instagram do programa, que é o arroba vitrine aprendipassa. Depois a gente vai cortar vazado o número. Vou colocar aqui em cima no papelão para ver. Tá vazado e atrás dele tem um tecido, um material que chama filó. Esse tecido que vai fazer com que a gente consiga passar o dedo na frente para mexer o botão. Então a gente tem esse filó e tem um retalho de feltro para segurar o botãozinho no lugar. É tipo de um tulezinho, né? É, você pode usar o tule também. O tule, quando você for usar, você usa dobrado. Tá. Aqui eu escolhi um botão que passe no tamanho do meu número. Eu coloco o botão ali. E coloco o feltro. Então aqui já tá uma parte do... prontinho. A gente junta um retalho de feltro um pouco maior do que o nosso quadrado do molde. E a gente vai passar a costura em volta de todo o número. Ó, tá vendo, gente? O processo é sempre o mesmo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui tá o livro todo. Ela vai passar a costurinha para vocês entenderem em casa. Ó, ó. A gente não vai ensinar para vocês todos os números. Ela pegou o número 4, mas o processo é o mesmo. Deixa eu mostrar aqui atrás como é. Pode passar na costura, viu, Linda? Ó, tá vendo aqui? Super fácil para fazer, não? Uma hora e meia a gente faz um livro. Que coisa! E a criançadinha adora, né? É diferente, né? Até a gente que é adulto adora passar o dedo aqui no botão. Vou passar o dedinho. Deixa eu passar no... Ó! Tô passando aqui no 2. Sensacional. Viu o meu dedinho passando aqui? Vamos fazer o seguinte? O que você tá costurando? Eu tô costurando o contorno do 4 e depois eu vou refilar. Ó, enquanto ela tá fazendo um contorno, gente, pra ganhar tempo, né? Que tempo é tudo nessa vida. Ainda mais um programa de artesanato. Eu tenho um recado importantíssimo. Você tá dormindo bem? Ou você acorda muito durante a noite? Ou demora pra pegar no sono? Olha que recado bacana. Tá com dificuldade pra dormir? Paulinho Salgado, bem-vindo. Bem-vinda, querida. Eu sei como é que é. Fica de um lado. Fica do outro. Não pode. Isso, as horas vão passando. Aí a pessoa entra no estresse porque ela não tá conseguindo dormir. Exatamente. Vai dormir 3, 4 horas da manhã. E no dia seguinte tem várias tarefas pra poder dar conta. Como é que faz? Melatons. Melatons da nossa Joy. É o lançamento que chegou pra ficar. É o seguinte. Duas horas antes de você dormir, olha o que você vai fazer. Você vai tomar uma cápsula de melatons. Uma só. Ele prepara o seu organismo pro sono, o sono que repara. E aí ele faz o que? Num primeiro momento ele vai ativar melatonina, que é o hormônio do sono contínuo. E aí você vai ter aquela noite de sono proveitosa, vai dormir corretamente, vai ficar de bem com a vida. Chega no segundo sono, que é o chamado sono REM. Esse sono é muito importante, que tudo que até você sonha, você lembra no dia seguinte. Que bárbaro. Isso significa que você dormiu bem. Se você não lembra muito dos seus sonhos e tal, é porque o seu sono tá um pouquinho ruinzinho. Então tem que melhorar a qualidade do seu sono. Por quê? Alivia o estresse e a ansiedade. Aí é o seguinte, já chegando 4, 5, 6 horas da manhã, quando vai clareando, esse mesmo melatons que você tomou, que ativou sua melatonina, ele vai fazer o quê? Ativar a sua serotonina, o hormônio do sono. Você tá de brincadeira. Da felicidade. Da felicidade, serotonina. E aí o que acontece? Você completa o ciclo circadiano, o relógio biológico. De noite você dorme bem, durante o dia você tem as suas atividades e tudo mais. Gente, é impressionante. Tudo que é da Joy pode comprar. Muito, muito bem, eu garanto pra você. Sono proveitoso. Agora, você liga agora no telefone que a gente vai passar pra você, tem uma promoção toda especial. Você compra o kit completo, tem várias formas de pagamento. Se você pagar em 10 parcelas no cartão, o frete vai ser grátis pra todo o Brasil. Eu vou fazer o seguinte, vou te mandar um presente surpresa agradável e vou fazer um descontaço especial nos próximos 10 minutos. Mas tem que ligar agora e a ligação é grátis. Mas é pra já, quanto não vale a sua hora de sono, meu povo? Muito, minha amiga. 0800-591-7194. Fotografa a tela, porque você pode comprar via WhatsApp também. Ou 0800-591-7194. Uma ótima noite de sono pra você com melatons da Joy. Olha só, Natalinha já deu uma boa adiantada. Quanto que é que você fez aí no 4? Eu costurei toda a volta do 4, depois a gente tinha que ter costurado aqui, eu fiquei nervosa, aí esqueci. A gente passa uma costurinha aqui, ó, só pra segurar esse triângulozinho e a gente tira esse, esse, essa partinha a mais. Porque daí o 4 tem esse numerozinho no meio, né? Ah, perfeito. Igual no outro livro. Dá. E agora a gente vai unir. E aí você costurou também ele? Ah, é o retorno aqui, o todo contorno. Costura básica, né? Ponto reto, vai devagarzinho, e depois a gente refila com a tesoura de picote. Que fica bem, fica bem acabadinho, né? Acabadioso. Então eu tenho aqui esse pedaço aqui que vai unir uma página na outra, que é esse molde cortado no meio. E a gente encaixa ele aqui. Faço todos os quadrados primeiro, pra depois eu venho unindo, é isso? Você vai fazer, vai unindo junto, Cláudio. Eu vou fazer o 1, vou unir o 1 com o 2. Quando eu for fazer o 2, eu já coloco o 3. Entendi. Quando for fazer o 4, eu coloco o 4 no 3. Hum, ok. Então a gente vai fazendo junto. E agora costurar essa parte. E agora é só passar uma costura reta. Eu tava perguntando pra ela se a gente pode fazer colado, tem gente que usa termocolante em casa? Você disse que é melhor não, que é usar a máquina mesmo ou até a mão, né? Até a máquina ou a mão, por causa do botão, porque ele tem que ficar muito preso aqui. Entendi. Por questão de segurança, pro botão não soltar. E a gente finalizou colocando a quantidade do lado. Porque a criança vê que faz os 5 e são 5 bolinhas. Então ela trabalha o número, a forma gráfica e a quantidade. Olha que bacana, eu não tinha reparado nisso. Sensacional. A questão tem bárbaro, Natália. Muito bom. Olha que bacana que ela acabou de fazer. Ali tem também um outro de vogais. Tem mais, ó. Aqui acabou? Aqui acabou. Tá finalizado. Quer mostrar mais algum trabalho seu, que a gente tem um minutinho, pelo menos dois? Olha a placa, dois minutos. Eu pego lá pra você. Tem ali o do labirinto, que é a mesma coisa. Labirinto? Esse aqui, ó. Eu adoro mexer. Esse aqui, Cláudia. Esse? Ah, eu vou levar, meninos. Vamos mostrar bem naquela câmera, né? Vamos lá, vamos aprender mais um aqui. Esse aqui é um joguinho com a mesma técnica aqui do filó, só que a gente faz maior. E aí vai trabalhando a coordenação motora, carregando o botão. Pra chegar lá? Chegar aqui no coelhinho. Olha que bacana. Gente, isso aqui as crianças ficam muito tempo brincando, porque eles começam a inventar várias brincadeiras, né? Competição, o botão é a comida do coelho. Pode ser um cachorrinho também? Pode ser um cachorrinho, aí é só mudar o bichinho. E a técnica é praticamente a mesma. Aliás, o seu filhão tá aí, né? Você tem quantos filhos? Eu tenho dois. O que tá aí é o... É o Rafa. Oi, Rafa, um beijo. Que idade ele tem? Nove. Danado. E o outro é o... O Vitor tem onze. Onze. Uma belezinha. Aproveitam bem esse conhecimento da mãe, né? Aproveitam bem. Já passaram dessa fase, mas... Eles testam tudo. E aí? Se eles aprovarem? Se eles aprovarem, a gente vai ir pra vender. Adorei. Olha, nada como a gente ter feltros de qualidade. Mas eu antes de falar desse kit de feltros, eu tenho uma coisa muito bacana pra contar pra vocês. Sabe qual é? Aqui pra você? Atenção! As seguintes regiões. Regiões Sul, Sudeste, Brasília e Goiânia no mês de abril. Compras acima de R$ 199. O frete é por conta da vitrine. E o frete é grátis. Olha que coisa boa. Dá pra você fazer uma bela de uma compra. Aqui eu tenho feltros de muita qualidade. É um kit que tem 30 cores de feltros, tamanho 50 por 70. As cores mais variadas da Santa Fé, que tem qualidade, que tem durabilidade. É aquele feltro que a gente usa pra fazer, por exemplo, um trabalho tão digno como esse que a Natália veio ensinar hoje. Tem gente que trabalha com forração, com brinquedos de uma forma geral, peças decorativas, bonecos. São aqueles feltros que mantêm a cor, sabe? Que é bonito de ver. As cores estão lindas. Então, a nossa vitrine do artesanato, ela baixou muito o preço. Tá valendo muito a pena comprar o kit que vem 30 modelos de feltros, 30 cortes, perdão. Mais fácil falar assim. 30 recortes de feltros de 50 por 70 centímetros, em diversas cores. Olha esse verde, que coisa mais linda. São 15 cores, dois pares, é isso? Minha nossa, é muita coisa, não? Tem cores que se repetem, tem que se repetir, né? Ó, o que é bacana é que tem gente que fala, Cláudia, eu não vou comprar os 30 de uma vez, mas eu posso dividir com uma colega que faz artesanato, um colega também. Agora, se você quiser comprar unitário, à vontade, só 10 à vontade. É porque o kit com os 30 recortes tá saindo muito em conta. E torna a repetir. As compras acima de R$ 199,00 para as regiões de Sul, Sudeste, Brasília e Goiânia, O frete é grátis, por conta da vitrine do artesanato. Olha, pra comprar, gente, é só ligar no 0800-380-2000, é ligação grátis pra tudo o Brasil. Ou via WhatsApp, que é tão fácil, super seguro, tranquilo. Olha o WhatsApp aqui da vitrine, 11 966-335-510. Compra agora. Gente, o frete grátis esse mês pra essas regiões que eu falei. Olha o WhatsApp, 11 966-335-510. E compre também pela loja virtual. Ai, que eu me empolgo, e aí eu vou estourando o tempo. Tô chegando, Zelma. Natália, obrigada. Parabéns. Os trabalhos são lindos. Obrigada. Ah, do Instagram? Tem, arroba ateliê Natália Dias. Arroba ateliê Natália Dias. A gente sempre coloca também, quando eu falo aula do dia, eu coloco as meninas, a vitrine também coloca pra um divulgar outro. Isso. Né? Música 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 Música